Bom pessoal, continuando aqui nossa análise sobre Samuel, a gente tem aqui no capítulo 2 a oração de Ana, a mãe de Samuel. E eu acho até curioso que tem alguns pontos interessantes aqui na oração dela, que a gente vê um reflexo de como que era o entendimento dos autores naquela época e da cultura hebraica. Ela diz assim, Então orou Ana e disse, O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então o que eu notei aqui primeiro, que eu deixei grifado aqui? Ela está falando aqui que se alegra num tipo de salvação. E que nem eu já falei naquele vídeo para vocês, que a concepção hebraica é diferente da concepção cristã, a salvação que ela está falando aqui é do que? Aqui no amarelinho, dos inimigos. Então essa era a concepção hebraica. Não era uma salvação espiritual, de um suposto inferno, de um suposto diabo, isso aí não existia na cultura hebraica. Ela está falando de uma salvação de inimigos. Aqui no caso, com certeza, é uma referência aos filisteus, que eram os inimigos de Israel na época. Aí ela fala assim, Não há santo, lembrando que aqui a palavra kadosh é separado, tá? Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. O que ela está dizendo aqui? Deixa eu só terminar o versículo que é mais fácil. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Porque no Novo Testamento Jesus é chamado de pedra, né? A pedra que os construtores rejeitaram. Só que aqui no Antigo Testamento não tinha nada disso. Você vê que no Antigo Testamento havia um Deus e não tinha nada, nem outro, fora desse Deus. Então como é que fica o Espírito Santo aqui e a trindade que os cristãos defendem? Lembrando que aqui nesse livro de Samuel já tem o Espírito Santo, que faz até o rei Saúl profetizar. Mas vocês veem, só tem um Deus. Essa é a concepção hebraica, tá bom? Aí aqui tem um versículo que é um pouco estranho, que é claro que é meramente simbólico. Na oração dela, que fala assim, ó. Ninguém entende muito bem esse versículo, pessoal. Alguns acham que são metáforas, né? Estério seria, por exemplo, a terra fértil de Israel, etc. Mas só que é curioso que ela dá um número aqui de sete filhos. Então dá a entender que não é tão metafórico assim. Até porque, como nós vimos naquele vídeo, Ana era estéreo, a mãe de Samuel. E aqui no versículo 21 do capítulo 2 menciona que ela teve mais outros cinco filhos. Aqui, ó. Então dá a entender que ela tá falando dela e daquela rival dela. Daquela mulher que zombava dela, que era outra mulher do El Hanan. Então, quando ela fala assim, ó. A estéreo deu à luz a sete filhos. Dá a entender que ela teve sete filhos, mesmo sendo estéreo. E aquela rival dela se enfraqueceu. Mas só que também não bate a matemática aqui, né? Que cinco com um seis, ainda faltaria um filho. A não ser que ela tenha tido mais um filho depois. É o que também é curioso, né? Uma pessoa que é estéreo conseguir ter um montão de filhos, né? Essas coisas a gente só vê na Bíblia. Aqui é o termo Belial. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Eu só vou citar aqui pra vocês. Que os crentes, né? Eles acham que Belial é um demônio, um diabo. Tem até pessoas que fazem estudo de demonologia sobre isso. Mas, na verdade, esse termo aqui em hebraico, Belial, uma tradução mais correta seria corrupto. É, um corrupto. Que fala assim, ó. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eli era o sacerdote da época. Não conheciam o senhor. Então, se aqui Belial fosse uma entidade maligna, um ser espiritual, então Eli seria um ser espiritual. Porque Eli era um sacerdote, ele também era profeta, e ele era o pai desses dois filhos, assim como Belial. Então, aqui, filhos de Belial é meramente uma expressão na época. Quer dizer que eram corruptos, tá bom? Por quanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de três dentes em sua mão. Então, o jovem, ainda que ajudava o sacerdote, ele vinha com um garfo, que era um tridente, na mão. É daí que vem também essa imagem que as pessoas têm do diabo, assim, ó, com um tridente na mão, ó. Tá vendo? Com um garfo de três dentes. E enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava pra si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Siló era o centro religioso da época, tá? Que aqui é antes de Jerusalém, se tornar a capital dos reinos. Então, Siló era o centro. E o sacerdote, lá com o garfo de três dentes, ele fazia um tipo de rachadinha. Aquilo que a pessoa oferecia, né? Que seria oferta de alimento, carne, gordura, animais. O sacerdote ficava com uma parte pra si. Então, era um tipo de rachadinha da época. Por isso é que esses homens eram filhos de Belial. Eram os 01 e os 02, tá bom? Eram corruptos. Rachadores. Eles ficavam rachando a comida lá do sacerdote. Aí ele fala assim, ó. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Aqui é o pai deles falando, Eli. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu acho meio cômico, sabe, com todo respeito a essas partes da Bíblia, que Deus quer matar alguém. Porque parece que Deus bola todo um plano pra que essa pessoa morra. Sendo que se Deus mesmo quisesse matar alguém, era só ele falar, morra. Mas não, ó. Você tem passagens, assim, na Bíblia que são meio estranhas, né? Controversas. Parece, me lembra muito o Deus dos Simpsons, sabe? Que Deus quer matar alguém, como se Deus ficasse ali espiando lá do céu. Nossa, onde é que fulano vai que eu vou matar o fulano? Fica meio estranho. Eu até baixei aqui um trechinho do vídeo pra mostrar pra vocês, ó. Parece isso quando eu leio, assim, quando a Bíblia fala que Deus quer matar alguém. Tá bom, pessoal? Aí aqui também tem uma coisa curiosa, né? Que o autor de Samuel, ele dá a entender que Deus, ele não é onipresente. Que nem eu já falei também num vídeo sobre isso, né? Que não era uma concepção hebraica. É como se fosse um Deus móvel. Que ele fala assim, ó. Enviou, pois, o povo a Siló, que era o centro. Deixa eu só contextualizar aqui primeiro pra vocês. Os filisteus atacaram os israelitas. E mataram quatro mil israelitas, aproximadamente. Foi um ataque bárbaro. Aí, o que que eles acontecem? Então, o povo foi lá pra Siló. E eles trouxeram de lá de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. Que habita entre os querubins. Então, dava a entender que eles estiveram lá em Siló, que era onde eles deixavam guardada a arca. Porque Deus habitava entre os querubins. E aos dois filhos de Eli, que eram aqueles dois corruptos, né? O Rófine e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Aí, quando eles trazem a arca, os filisteus se atemorizam, né? Porque os filisteus diziam, Deus veio ao arraial. Quer dizer, então, que Deus não é onipresente. Ele só habitava ali entre os querubins. Pra Deus estar presente no arraial, tinha que se pegar a arca e levar a arca até o arraial? Meio estranho isso, né? Não parece muito típico de uma divindade isso. Parece mais um gênio da lâmpada. Você tem que levar a lâmpada pra sair o gênio. E diziam mais, Ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Então, eles ficaram apavorados quando eles viram a arca, porque essa arca tinha um Deus que habitava entre os querubins. Correto? Só que, mesmo assim, Deus habitou, todo poderoso habitando entre os querubins. Mesmo assim, Os israelitas perdem a guerra, morre um monte de gente, e ainda roubam a arca deles. Olha aqui, ó. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel trinta mil homens de pé. Ou seja, os filisteus mataram trinta mil israelitas, mesmo estando com a arca e com Deus, ali entre os querubins. E foi tomada a arca de Deus. Ainda levaram a arca junto, sendo que a arca era a arma deles. Isso eu lembro até o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro, quando ele era deputado, ele foi assaltado, sendo que ele estava armado, ele era capitão do exército. O cara roubou a moto dele, ainda roubou a arma dele. Por isso que eu perguntei, que Deus é esse? É o Bolsonaro? E os dois filhos de Eli, Rófni e Finéas, morreram. Então, curioso isso, né? Primeiro que Deus habita no meio dos querubins, esse Deus tem que ser transportado para onde está a guerra, apavora os inimigos, faz aquele terror todo, e mesmo assim eles perdem, são mortos, ainda tem a arca roubada. Muito curioso. Aqui eu só achei curioso, pessoal, a pluralidade do termo Elohim, né? Que Elohim pode ser singular ou plural. Mas aqui eu dei uma verificada aqui no hebraico, está no plural mesmo, que fala assim, ó. Ai de nós! Aqui os filisteus falando, quando eles veem a arca chegando. Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Interpõe no plural. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas, junto ao deserto. Então os filisteus conheciam a história, segundo o autor de Samuel, de que Israel esteve no Egito e foram tirados de lá. Só que eles não sabiam que foi por um deus. Eles entendiam que foi por deuses. Então o que nós temos aqui? A gente pode entender até que os filisteus eram politeístas e eles tinham essa percepção. Foram deuses que livraram os israelitas do Egito. Não tem nenhum problema. Mas só que quando Moisés estava lá confrontando Deus, que nós vimos nos vídeos de Êxodo e Número, a maior preocupação desse deus era não ser difamado pelos outros povos. Era para mostrar que ele era o único deus que tirou o povo do Egito. Então é curioso que aqui os filisteus têm uma percepção no plural. Deuses. Tá bom? E aqui também fala assim, Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Então achei curioso que aqui ele menciona que os hebreus serviram aos filisteus em dado momento. Muito curioso esse versículo. Sede, pois, homens e pelejais. Então tá aí, pessoal. Mais um trechinho aqui de Samuel até o capítulo 4. Depois eu vou dando continuidade aí. Se gostaram do vídeo, já sabe, dê um like. Isso ajuda a aumentar o engajamento. Ativa o sininho, porque muitas pessoas não estão sendo notificadas quando a gente faz vídeo novo. Ou entra aí no canal do Telegram. O canal do Telegram não é grupo, então é só para divulgar o vídeo. Obrigado por terem assistido. Paz a todos. E aí Tchau. Tchau.